Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa ladrugada pra você, feijou aqui na área. Bom, você já sabe, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, me dá aquela força. Ainda estamos com a promoção do VIP, então vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo mais sobre isso. Pra você não perder tempo e garantir a sua vaga, apenas 10 reais por enquanto, fechou? Eu vim trazer esse vídeo aqui hoje, que é uma coisa muito legal, que eu não vi ninguém falando sobre isso ainda aqui no YouTube. Então vou mostrar aqui pra vocês uma estratégia bacana que dá pra gente usar, sem precisar de site de análise, sem precisar de robô. É uma análise que você consegue fazer de maneira bem simples até, bem crua. E ela funciona assim, a gente tá aqui no site da Bet365, né? A gente vai vir em esportes virtuais, vai selecionar aqui futebol, essa liga. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é observar a tabela. Os jogos, o campeonato, ele começa sempre no minuto 30. Então o ideal é que você comece a fazer essa análise aqui, quando já tiver uns 15 jogos, mais ou menos, tá? Mas eu vou fazer aqui agora, mas já dá pra gente ter uma base. Então o que a gente tem que analisar aqui? Isso aqui é uma tabela, tipo, campeonato brasileiro, Série A, Série B, enfim, alguma coisa assim. A gente vai olhar o Lanterna. Quem que é o Lanterna? Nesse caso aqui é o Aston. É Aston, sei lá como é que se pronuncia isso, ó. Vitórias, empates, mano, os caras só ganharam um jogo, empataram três, perderam quatro. Isso aqui eu não sei o que que é, e estão tomando muito gol, que são os Lanternas. Então a gente vai entrar contra esse time sempre. Então vamos ver aqui, ó. O Aston aqui tá jogando agora. Vamos ver se a gente consegue assistir esse jogo pra gente ver. Aston e Tottenham. Aí você precisa ver o mercado que você quer entrar. Você pode entrar no mercado de gols, você pode entrar aqui no Tottenham, tipo, vitória ou empate. Sei lá. Você vê o mercado que você quer entrar. Eu, quando eu faço essa análise aqui, eu entro sempre nesse caso aqui, né, pro Tottenham ganhar ou empatar. Eu entro na dupla hipótese. Então vamos ver o próximo jogo aqui do Aston, que vai ser contra quem? Aston, Aston, Aston. Contra o Newcastle fora. Ó, pro Newcastle ganhar, tá uma áudio muito boa. Muito boa mesmo. E dupla hipótese. Eu vou fazer essas duas entradas aqui. E vou colocar uma moedinha também no Over 2,5. Vamos só ver como é que vai acabar o jogo do Tottenham deles. Se eles vão empatar, o que vai acontecer. Aí a gente faz a entrada nesse jogo aqui. Tá com uma cara de empate, né? Aí faltam uns 10 segundos, talvez mais um lance. Vou pausar aqui. Na hora que for começar, eu volto pra gente... Aí eu passo essas entradas aqui pra gente acompanhar o próximo jogo. Ó, faltam uns 20 segundos pro jogo começar. Então vou fazer a entrada. Então vamos lá. A gente entrou no 2,5. Pro Newcastle ganhar. E pro Newcastle um empate. O jogo teria não empatado, tá? Do Tottenham e Newcastle. E Newcastle. Do Tottenham e Aston, foi 0 a 0. Vamos ver aqui o que vai rolar agora. Vamos ver aqui o que vai rolar agora. O Newcastle, hein? Não vai decepcionar a gente. Vamos, caralho. Aí sim, 1 a 0. Newcastle. O Newcastle meteu um 3 a 0 no primeiro tempo, hein? Vamos ver aqui o que vai rolar agora. Por enquanto, tá batendo duas das três entradas, né? Ó, o Aston atacando pra fora. Mais um ataque do Aston. Defendeu o goleiro. Mais um golzinho do Newcastle. A gente sabe de mais dois golzinhos do Newcastle, né? Seria bom pra eu bater tudo. Desse jeito, tá batendo duas das três entradas. O goleirão defendeu. Gente, lembrando que isso aqui é uma sugestão, tá? Escolha só um mercado e entre. Não vai fazer o que eu fiz aqui de entrar em três. Porque se o Aston ganha um jogo de 1 a 0, a gente tomaria três Reds, tá? Isso é mais pra vocês verem mesmo, analisarem as possibilidades. É só uma dica mesmo, tá? Que esse mercado eu ainda tô explorando com mais calma. É, já bateram duas das três entradas. Agora, se tiver mais um gol, bate tudo. Mas eu não recomendo fazer as três entradas do jeito que eu fiz. Bateu tudo. É simples, né? É simples. Vocês viram que é simples. Vou repetir. É muito simples. Você vai vir aqui em tabela. Espera pelo menos dar uns 10 jogos. Você vê quem é o Lanterna. Que nesse caso aqui mudou, tá vendo? Por isso que é importante. A partir de agora, eu iria sempre contra o West4. Então você vai sempre contra o Lanterna. Que voltou a ser o Aston. Vai sempre contra o Lanterna. Que a chance de dar green é muito boa. Fechado? Valeu. Aquele abraço. O que é o Lanterna é muito boa.